O dia do candidato à Prefeitura do Recife, Geraldo Júlio, começou com o café da manhã na casa do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, no bairro da Madalena. Depois, acompanhado pela mulher e a equipe de campanha, ele seguiu para o local de votação na Escola de Formação de Educadores do Recife, professor Paulo Freire, também na Madalena. No fim da tarde, após o encerramento da votação, o candidato seguiu para este hotel em Boa Viagem. Geraldo Júlio só se pronunciou depois do TRE divulgar a totalização dos votos. Ele teve 430.997 votos, o que corresponde a 49,34% do total dos eleitores que compareceram às urnas. O resultado levou a capital pernambucana ao segundo turno das eleições. Nós tivemos uma votação muito expressiva, que foi muito além do que todo mundo projetou e esperou. Nós ficamos muito felizes com esse resultado e vamos ganhar a eleição no segundo turno, estamos muito confiantes. Para vencer o adversário João Paulo, do PT, que teve 23% dos votos válidos, Geraldo Júlio terá que fazer novas alianças políticas, uma estratégia que, por enquanto, ele prefere não revelar. Vamos atrás de conversar com o povo do Recife, conversar com as pessoas da cidade. Já 430.997 eleitores votaram na gente no primeiro turno, nos deram essa grande vitória. E a gente vai agora continuar com o povo do Recife, com todos aqueles que acreditam no nosso projeto. Todos aqueles que acreditam no nosso projeto, quiserem se juntar a esse projeto, nós estaremos de braços abertos para recebê-lo. Estou com a mesma disposição do primeiro turno, evidentemente são quatro cidades apenas que vão ter segundo turno. Então vamos trabalhar dentro da estratégia. A gente tem muita confiança que nossos candidatos no Recife, em geral, vão ter uma bonita vitória no segundo turno, por tudo que ele fez no primeiro.